Oi, galerinha, jóia! Atenção, fortaleza e região! Eu, a Jéssica e o Henrique vamos estar aí fazendo um show pra vocês! Exatamente! E vai ser no dia 4 de novembro, às 17h, no Teatro Via Sul! Os ingressos já estão disponíveis! Vai ser um show incrível! Venha se divertir com a gente! Beijos! Tchau! Pessoal, 26 de setembro e está fazendo um calor surreal e imagino que não seja só aqui no Goiás seja em boa parte do Brasil Olha ali, a pessoa morgada Tá calor, Cunha? Tá calor, Grazi? Olha o tamanho do ventilador e nada melhor que um banho de piscina pra refrescar Aqui já temos Maria Clara e João Pedro Estou brincando de boa ou afunda Estou brincando de boa ou afunda Pra refrescar, o calor não é melhor que um banho de piscina, né? Sim! Sim! Toma essas pra afogar nós Não entendi nada Maria Clara, essa piscina tá quentinha ou tá boa? Tá quentinha Tá quentinha Muito quente Detalhe, desde o início da semana que o aquecedor da piscina está desligado mas mesmo assim está fazendo muito calor Que a água tá quente Esse é um vlog? É um vlog Cadê o Henrique? Sobre o quê? Tomando banho E cadê o Henrique? Tá tomando banho O Henrique já foi pro banho? Ah, então ele vai perder o desafio E depois dele eu ia também Mesmo? É Eu também quero ir pro desafio Você quer ir pro desafio? Então tá O desafio O desafio Olha, tem cinco adultos nessa casa Três mulheres e dois homens O desafio é o seguinte Se vocês conseguirem colocar dois adultos dentro da piscina Vocês vão ganhar um prêmio Um prêmio? Um prêmio Que prêmio? Um prêmio secreto Segredo, secreto Um prêmio secreto Mas não pode contar bacalhão É surpresa É surpresa É surpresa Mas olha, tem que convencer a pessoa, entendeu? Sim Topa o desafio? Não, brincadeira Topa Topa o desafio, João Pedro? São vários desafios É só um desafio Vai ganhar um prêmio Se vocês conseguirem colocar dois adultos dentro da piscina Quem é que gosta de ficar bastante na piscina? Quem? Ramilson Mas o Ramilson tá trabalhando agora Mas é só pra entrar, não é? Ele vai entrar Não entra de jeito nenhum Ele vai entrar, se refrescar e sair Ah E você vai entrar? Eu nunca Ó, ó, a Grazi já falou que ela não entra de jeito nenhum Vocês tem que ter um baita argumento, hein? Nossa, a água tá tão gostosa, né? Que eu pego Eu imagino Entra, entra, entra Entra, entra Entra, entra, entra Vocês já estão me molhando aqui Eu já me refresquei Tadinho, Natália Tadinho Tadinho, mamãe Ele quer a mamãe na piscina Não é? Mamãe outro dia entra, tá bom? Você quer a mamãe na piscina, né? Eu não trouxe roupa Ah, toma banho de roupa Eu não sei, vem E o Pedro, você vai me ensinar, né? Sem correr, pra não cair Sem correr Que legal Você tá fazendo O que é cenário? Mandando um cenário O que é? O que é? O que é? O que é? O cenário de pink versus black Pra os canais kids, gente Olha a trabalheira Tem que ter esse, aquele E aquele outro lá São três pra montar E ainda tem que decorar Deixar em pé Ah, não, mas decorar Vocês vão decorar hoje? Hoje? Tem mais tarde Aqui no Paraná, não Tá cedo Tá cedo? Aham, tá Ok, o que você tá precisando? Ah, é A gente queria alguém Pra fazer companhia pra gente Porque o Henrique saiu da piscina Aí a gente precisa pegar dois adultos Que a gente perde o desafio Senão a gente perde o desafio Sério? Sim, eu sei que você é muito competitiva E tem que ser, tem que ser hoje, agora? Agora, tá filmando ali Tá filmando aí? Tá bom, eu aceito Então vamos! Vou não, tô brincando Pra trabalhar, posso não Deu ruim, então, né? Deu ruim Chega, deu dó Não, mamãe A gente tá no seu desafio Eu sei o que é Mas a gente tem que vender o prêmio com você Não dá hoje, não Awww Olha lá Grazi! Grazi! Ele falou Mas todos os adultos Dizem não Essa piscina Se ela tivesse gelada Eu entrava Mas ela tá quente Pode diminuir pra um? Não, não pode diminuir pra um não São dois Se diminuir pra um eu entro Se a Grazi entrar Eu entro pra fazer os dois Então pronto Você vai entrar, Grazi? Vou Isso, conseguimos! Não, vocês tinham desistido Isso sim Vai entrar a Grazi Isso E qual é o prêmio? É um prêmio surpresa Vai, ainda não vai Você vai dividir comigo, Maria Clara O prêmio surpresa pode ser um prêmio bom ou pode ser ruim Nem toda surpresa é boa Não, Claudinha Não vem com o histórico, não Tudo você tem que complicar Se ela vai entrar na piscina é porque é bom Ou não Ou não E que o desafio Surpresa é boa ou surpresa é ruim Pode ser qualquer um dos dois, não é, João Pedro? É boa É boa Sim, não é ruim Nada disso dessa história Nada Nada disso dessa história de ruim A Grazi já falou que vai entrar Sim Eu falei que vou entrar Pronto, vocês ganharam o desafio Agora eu dobro o prêmio Se você conseguir colocar o seu par dentro da piscina Tem que ser o seu par Duvida, avó Vai dobrar o prêmio Vai lá, vai lá, vai lá Falou? O que que ele falou, amor? O que que ele falou? Não consigo repetir, casamento, papai O que que ele falou? Me conta Eu disse para ir outra pessoa para embrulhar o prêmio Embrulhar o prêmio? Não Vai embrulhar o prêmio E aí, o padrinho vai entrar para vocês ganharem o prêmio dobrado? Sim Sim Eu não tô vendo, não Ele falou que sim Ele falou que sim Ele falou Não acredito não Olha lá, ele tá quietinho lá no dele Não, você fala que o prêmio vai dobrar e a gente divide com ele O prêmio vai dobrar e eu vou dividir com você O prêmio vai dobrar e eu vou dividir com você O prêmio vai dobrar e eu vou dividir com você Uou! Que demais! Vai, Maria Clara, a sua vez, filha. Uou! Uhul! Ele não vai entrar, gente, de boné. Ele só tá... Eu quero que ele tá. Temperatura da água. Ele não vai entrar de boné, de roupa e tudo assim. Ele vai ter que ir lá para a cascata. Vai ter que ir lá na cascata, hein? Ele entrou, sua boca. Dobrou, não. A Grazi tá bem plena ali ainda, ó. Não é problema. Vai ter que ir na cascata. Fala pro padrinho. O padrinho entrou! Uhul! E o prêmio? Ó, a hora que chegar lá em casa, eu vou pegar o prêmio, tá bom? Tá bom. Pula! 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 E, Léo, o que que você falou? Pula pra barriga de espada. Êêêêê! Uhul! Gente, Maria Clara, ela nada desde que ela era bem novinha, entrando na natação. João Pedro também faz natação desde bem novinha até o da vizinho. Já faz uma... Não, senhora! Aí é por sua conta! Agora é a vez da Claudiana entrar, gente! Nossa, tá fervendo a água! Dá pra passar um café aqui nessa água! Só do céu! Olha quem acabou de chegar! Vai levantar! Entra! 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 Agora o prêmio tá maior! Pessoal, já dizia o ditado Ninguém é obrigado a prometer Mas quem promete é obrigado a cumprir Então estamos aqui Com Maria Clara e João Pedro Pra abrir os prêmios Mas espere que eu vou explicar Eu falei que se colocasse dois adultos na piscina Ia ganhar um prêmio Um prêmio pra cada um Mas que se vocês conseguissem Colocar o papai Produção na piscina Ainda vocês ganhariam o prêmio em? Dobro! Dobro! Isso quer dizer que cada um pode escolher duas caixas somente Nós temos seis caixas Mas o vovô foi! Não! O vovô entrou também O vovô entrou Entrou Mas o vovô não estava na promessa do brinde Combinado? Quem vai começar? O João Pedro O João Pedro vai começar? Qual caixa você vai escolher? Essa! Essa aí? Então vamos abrir e ver o que que tem Deixa eu ver a carinha dele É bom ou ruim? É bom ou ruim? É bom ou ruim? É bom! João Pedro ganhou 50 reais! Você vai comprar o que com esse dinheiro? Aham! Eu vou comprar mais presentes Ai papai Ficar sem presente E eu engolir presente Segura o presente dele Você já vira, sai de engolir e de comer, né? Então pronto O João Pedro já escolheu um prêmio Ele tem direito a mais um Mas agora é a vez da Maria Clara Maria Clara Eu vou nessa Será que é bom? Será que é ruim? Uhum! É bom ou ruim? Ah! Material escolar É bom! Não é bom? Ela gosta de massinha de modelar Panetinha E uma garrafinha Olha, como eu sou uma prima muito legal E eu não costumo usar massinha na escola Que eu uso mais do João Pedro Então eu vou dar a massinha pra ele Olha! E fala o que pra prima? De gato, prima Que fofura Que fofura Gente, que gracinha Mostra aqui pro pessoal Que fofura é essa? Que fofura É uma fofura mesmo, gente Mas é de gatinho A prima pode beber E abrir a cabeça pro gatinho e beber Muito bem Como é que abre Mas depois a gente vê Bom Agora é essa Agora é a vez do João Pedro Ele tem direito a só mais um prêmio Essa? É essa? Vamos ver Ai, gente Ai, gente Ai, gente Meu Jesus Que sortudo Mais dinheiro Quanto você tem agora? 50 mais 50 50 50 50 100 reais 100 reais 100 reais Não tem dinheiro mais, filha Eu vou ter isso aqui Que que é isso? Ela gostou Maridinho Quantas guloseimas! João Pedro Meu Deus Ficou feliz com seus prêmios, Maria? Sim E você, João Pedro? Eu também Ficou? Vamos fazer o seguinte Ah Me colocar na piscina não é fácil Ah Como tem duas caixas Que tal Cada um escolhe uma caixa Tá, escolhe você Escolhe mais uma Então vai, João Pedro Essa Quantas guloseimas? Quantas guloseimas! Olha, não pode comer tudo de uma vez só Agora vamos ver, Maria Vamos ver? Ah Outro material escolar E aí, vocês gostaram dos prêmios? Sim Pessoal, o vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, me deixem um batalho Se inscrevam no canal Compartilhando o vídeo com todos os seus amigos E foi isso Beijo, beijo Tchau, tchau Até os próximos vídeos Tchau, tchau 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 Legenda Adriana Zanotto